Como seria a nossa sociedade se daqui a alguns anos a economia mundial dependesse das transações intergalácticas entre humanos e extraterrestres? Esqueça boa parte do que você já viu sobre ficção científica e embarque comigo em Língua Nativa, de Suzete Hayden Eldin, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Neste caso aqui, vamos para uma sociedade entre o final de 2100 e o começo de 2200 em que o direito feminino ao voto e sua participação política é zero. As mulheres são consideradas úteis apenas em cargos específicos, mas sempre subordinadas aos homens. Se você assistiu ou leu o conto de Aya, é tipo essa atmosfera mesmo que você está pensando. Aliás, ambas histórias foram lançadas no fervor político e feminista estadunidense dos anos 80. Voltando ao livro. As mulheres só seriam úteis quando descendessem de uma linhagem de linguistas e atuariam como mediadoras da língua humana e extraterrestre para as transações econômicas e políticas. Sua participação claramente vai além da língua em si, uma vez que a língua é uma extensão da linguagem e da comunicação, portanto um conhecimento cultural daquilo que está sendo exposto. Como boas conhecedoras da comunicação, algumas mulheres resolvem criar uma nova língua que apenas elas poderiam se entender. Essa língua se chama Ladin e foi genialmente criada de verdade pela autora do livro. Bom, a gente acompanha três narrativas interligadas, sendo a primeira a história principal do nascimento do Ladin, a segunda é uma tentativa do governo de quebrar o monopólio das linhagens de linguistas, e a terceira linha é de uma mulher não linguista que resolve trilhar um caminho vingativo a partir de um trauma que ela viveu. Essas três narrativas se cruzam e dão vida a este livro maravilhoso que é Língua Nativa. Eu achei que eu ia amar esse livro e eu amei. É de uma escrita tão profunda e inteligente, porque é uma sociedade que parece a nossa, mas especula esse futuro em que a organização social está completamente diferente. Foi um soco em cada capítulo, porque as mulheres são vistas como elas são sempre na nossa sociedade, reprodutoras, esposas, mães, terapeutas, mas daí elas se organizam, fazem um trabalho de base, estudam e vão pra cima. O livro também é bastante atual em tecnologia futurista, ou seja, eu não senti nenhuma defasagem, o que auxilia bastante na nossa imaginação. E assim, a problematização da binariedade da língua e de como ela foi moldada para a realidade masculinista é simplesmente genial. Eu tô sofrendo porque é uma trilogia e ainda não tem continuação aqui no Brasil, mas eu quero dar parabéns para a nova estética dos livros da editora Aleph, que dá um show no momento da leitura e depois na minha estante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um beijo e tchau, tchau! Tchau!